Música Oi turma, tudo bem com vocês? Na floresta existem muitas aldeias indígenas. Os índios vivem em suas ocas e estão no nosso país cuidando e preservando a nossa natureza há muito tempo. Música Uma indiazinha muito querida que vive aqui pertinho é a caipora. Ela vive com os seus pais e anda sempre por aí ao lado de seu inseparável porquinho, encontrando e presenteando seus amigos animais com artefatos indígenas. Olha ela vindo aí! Oi caipora! Oi pessoal, eu sou a caipora e este é meu amigo porquinho. Todos me conhecem por ser a indiazinha que vai pela floresta fora. Minha família toda mora aqui. Nós índios vivemos cercados pela natureza e da natureza buscamos nosso alimento. Minha mãe prepara deliciosas refeições para mim e na aldeia sempre tem muita comida gostosa que nós mesmos plantamos. Eu adoro me pintar e sair por aí pintando todos os meus amigos. Caipora, eu sei que na sua aldeia está sempre tendo uma festa. Os seus amigos índios são sempre assim animados, não é? São sim! Na aldeia sempre estamos preparando uma festa, seja para agradecer a natureza ou celebrar algum feito especial. Os índios da minha tribo adoram tocar tambores, flautas, apitos e chocalhos. Eu adoro música! E a música que eu mais gosto, sabe qual é? É a minha! Então, vou chamar a banda do folclore para tocar a música da caipora para vocês. Ei, banda do folclore! É com vocês! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Caipora, caipora Indiasinha vai pela floresta fora Caipora, caipora Indiasinha vai pela floresta fora O porquinho é o seu melhor amigo Por todo canto está contigo Se escondem no buraco do tatu E se enrolam com a corda no banco Caipora, caipora Indiasinha vai pela floresta fora Caipora, caipora Indiasinha vai pela floresta fora Com o sapo ela dança na lagoa Com a coruja fica à toa Preguiça tá tirando uma soneca E a onça pintadinha tome a peça Caipora, caipora Indiasinha vai pela floresta fora Caipora, caipora Indiasinha vai pela floresta fora Obrigada a banda do folclore Ah, o porquinho, ele é meu melhor amigo Meu companheiro inseparável de muitas aventuras Mas temos muitos outros amigos Como uma outra indiasinha que vive aqui na floresta Onde tá você, Vitória Regia? Oi, caipora Oi, pessoal É isso mesmo Vou contar uma coisa pra vocês Muitos não sabem Mas antes de eu virar a Vitória Regia O meu nome era Nayá E eu vivia na aldeia indígena Por isso que eu estou sempre pintada Como minha amiga caipora Hoje ando por aí Flutuando pelas margens dos rios E ajudando a preservar a natureza Que legal, Vitória Regia Uma coisa que eu gosto muito nos índios É que eles andam sempre assim, pintados E é muito bom ver que vocês, indiazinhas Da turma do folclore Continuam seguindo as tradições dos povos indígenas Seguimos mesmo Ser índia é muito gostoso Andar descalça por aí Aprender sobre a natureza Dormir em redes E participar de todas as nossas festas Nossa, imagina só Viver pela floresta Na natureza Em meio a tantos animais Agora me fala Eu sei que o líder da tribo é o pajé Ele é muito bravo, caipora Não é não Ele é nosso mestre Que ajuda a preservar a nossa cultura Quando ficamos doentes O pajé prepara um chá Com plantas medicinais E pronto Logo nos curamos E podemos brincar de novo É verdade, caipora O pajé é demais E foi ele que nos ensinou a cantar A música do dia do índio Vamos cantar, banda do folclore? Opa, vamos sim Opa, tupa, uba, tupa Opa, tupa, uba, tupa Opa, tupa, uba, tupa Opa, tupa, uba, tupa Siga os passos de um gurumim Seja astuto como um pajé Rico e belo é o seu coca Esse tambor, esse tambor Esse tambor eu vou tocar Opa, tupa, tribo Tapa, ajós Opa, tupa, tribo Guarani Opa, tupa, tribo Caiapó Várias tribos, um povo um só Vivem jocas pelo Brasil Lavam, pescam, plantam aqui Milho, coco, feijão e aipim Aqui vivem antes de mim Ubatuba, tribo Tapajós Ubatuba, tribo Guarani Ubatuba, tribo Caiapó Várias tribos, um povo só Arco e flecha para caçar Estende a rede e vai dormir Pinte o rosto pra festejar O dia do índio, vamos curtir Ubatuba, tribo Tapajós Ubatuba, tribo Guarani Ubatuba, tribo Caiapó Várias tribos, um povo só Ubatuba, tribo Tapajós Ubatuba, tribo Guarani Ubatuba, tribo Caiapó Várias tribos, um povo só Nossa, eu adoro cantar esta música Me lembra de como as nossas tribos são unidas É verdade, Vitória Regia Aliás, esta música é muito, muito bonita Agora, conta pra gente Quando tá muito tempo sem chover na floresta O que é que a sua aldeia faz pra ajudar? Ah, a gente logo se reúne pro ritual da dança da chuva Em pouco tempo, a água volta pra floresta Enche os rios e enriquece a natureza Olha, vocês índios são mesmo demais, hein? Vivem aqui há tanto tempo cuidando do nosso país Inclusive, chegaram aqui muito, muito antes da gente E é por isso que foi escolhido o dia 19 de abril Para celebrarmos o dia do índio Não é verdade? É sim! Nossa, agora você me fez lembrar De como foi gostoso aquele dia do índio Que comemoramos com os amiguinhos Da nossa turma do folclore Vamos contar para os nossos amiguinhos Como foi Vamos assistir essa historinha, pessoal Em uma grande aldeia indígena O índiozinho acordou todo contente Colocou seu cocá de penas E saiu pela aldeia acordando toda a tribo E anunciando Hoje é o dia do índio Na floresta Na floresta, a turma do folclore ouviu o aviso do índio E saiu para festejar com os amigos da grande aldeia Chegando lá, toda a tribo estava reunida com o pajé Que contava histórias sobre seus antepassados A turma se sentou e escutou os contos do sábio índio Ele falava sobre o artesanato E os objetos que os índios criam há tantos anos Com cipós, barro e madeiras Contava também de quando os portugueses aqui chegaram Com suas caravelas imensas O pajé lembrou de como as florestas eram cheias de árvores De grandes tamanhos Como o pau-brasil De onde originou o nome do nosso país Contou também sobre a dança da chuva Ritual indígena para trazer água para as florestas Toda a tribo estava atenta Escutando as histórias do grande chefe Foi aí que o pajé surpreendeu o Saci Que devorava uma espiga de milho com uma pergunta Saci, você sabia que o uso do milho como alimento Começou com os índios? O pajé aproveitou para falar sobre outros alimentos da cultura indígena Como a abóbora, o feijão e a mandioca Quando a noite chegou A turminha foi convidada para um grande banquete Com muita comida e apresentação de danças indígenas E assim comemoraram o dia do índio Nossa, que dia gostoso Quem dera todos os dias fossem dia do índio E que pudéssemos sempre viver em paz Com muita festa e alegria em nossas aldeias Ai, quem me dera caipora Quem me dera vocês índios pudessem viver em paz Afinal, a floresta é a casa de vocês Aliás, um dia desses Eu encontrei o Botucor de Rosa E ele me disse que é muito grato a vocês Por estarem sempre cuidando muito bem da floresta Da Amazônia onde ele mora Assim ele pode viver mais feliz Dando as suas piruetas por aí Que legal Adoro o Botucor de Rosa Ele e toda a nossa turma do folclore Juntos conseguimos manter a floresta Sempre preservada e viva Para brincarmos um montão Falando em brincar Será que eu posso dar um pulinho aí na aldeia? Para brincar com vocês, hein? Posso? Tchau pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri